Mesmo com a variedade de aplicativos de telecomunicação, o WhatsApp ainda é o mensageiro mais utilizado por milhares de pessoas. Por ter a sua interface muito simples e a sua velocidade em entrar em contato com outro usuário, o app é utilizado diariamente por várias pessoas. É utilizado para mandar e receber mensagem e muita gente acaba esquecendo de funções e truques que esse app tem escondido. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 truques e funções secretas escondido no app. Mas para isso eu preciso que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Já fez isso? Então confira agora 5 truques secretos no WhatsApp. Olá, eu sou o Darlan Ferreira e hoje eu vou te mostrar 5 truques e funções escondidos no app do WhatsApp. Lembrando que essas funções também servem para você que usa o WhatsApp normal, para você também que usa o WhatsApp modificado. Eu já tenho um vídeo aqui com alguns truques muito legal. Se você quer conferir, está abrindo um card aí em cima. Eu já estou aqui na tela do meu WhatsApp e vamos dar início aos nossos truques. E o primeiro truque é para você que não gosta de ser adicionado em nenhum grupo do WhatsApp, tá? Você vai conseguir impedir agora das pessoas fazerem isso sem a sua permissão. Basta só você clicar nos três pontinhos ao lado esquerdo da sua tela, vem em configurações, em conta e em privacidade, tá? E aqui você vai vir na opção grupos e aqui você seleciona a opção todos ou meus contatos e dá um ok. Ou se você tiver um contato aí que você acredita que não tem necessidade de adicionar ele nessa opção, você vai botar em meus contatos, exceto, e aí você escolhe o contato que você quer. E após isso você dá um ok. Com essa opção ativada, ninguém vai conseguir te adicionar em grupo sem a sua permissão. E o nosso segundo truque é para você que frequenta ambientes e não tem tempo para responder aquela mensagem ou até mesmo você quer visualizar uma mensagem e responder depois. Eu vou te ensinar agora como você visualiza e faz para ser lembrado novamente que você não respondeu aquela mensagem. Então entra aí no contato desejado, clica em cima, visualiza a mensagem como vocês estão vendo, clica em voltar, clica em cima do contato e segura. Vem nesses três pontinhos e vem marcar como não lida que ela vai aparecer outra bolinha verde aqui em cima da mensagem. Essa notificação vai ficar e vai te lembrar que você não respondeu aquela mensagem e ainda falta responder. E a nossa quarta dica é para você que é muito curioso e quer saber com quem uma determinada pessoa passa mais tempo conversando, tá? E é muito simples, mas para você realizar esse tipo de ação, você tem que estar com o celular dessa pessoa. É muito simples, galera. Entra aí usando já o celular da outra pessoa, da pessoa que você quer saber com quem ela passa mais tempo conversando. Então vem na sua galeria, tá? Escolhe aí uma imagem para você poder compartilhar no WhatsApp. Pode ser qualquer imagem, tá? Clica em cima, segura e vai em enviar e compartilha no WhatsApp. Quando ele abrir o WhatsApp, galera, esses três contatos que aparecem primeiro, no caso é na empresa que eu trabalho, é o contato que essa pessoa conversa mais, ou seja, ter mais contato diariamente. E aí você vai conseguir descobrir com quem ela passa mais tempo conversando. Bom, galera, e a nossa quinta dica é para você que usa o WhatsApp Beta, tá? Se você ainda não sabe como utilizar o WhatsApp Beta, ele é um WhatsApp que você recebe atualizações primeiro do que os outros usuários normal. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você poder fazer parte do programa Beta e ser um testador do WhatsApp. E essa função é responder mensagens de grupos, tá? De algum grupo que você faz parte em particular. Já pode ter saído aí para todos os outros usuários, mas eu não sei porque eu uso Beta, tá? E essa versão estava em teste, mas eu acho que já saiu. Então é bom você conferir aí no seu WhatsApp normal na versão que você está usando. Então entra aí no seu WhatsApp, escolhe o grupo aí que você faz parte, tá? Eu vou pegar esse aqui como exemplo, você seleciona a mensagem que você não gostou, tá? Clica nos três pontinhos e vê na opção aqui, responder em particular, que vai abrir o chat dessa pessoa selecionando aquela mensagem do grupo. E aqui você responde o que você quiser e envia para tal contato. Bom galera, chegamos ao fim do nosso vídeo Top 5 Truques Escondidos no WhatsApp. Se você já sabia ou até mesmo gostou desses truques, deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora porque a hora é agora. E semana que vem tem mais vídeos sobre truques do WhatsApp, tá? Me segue também lá no Instagram que eu trago conteúdos relacionados ao seu celular. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou? Fui!